Tanta coisa acontecendo hoje e eu tô aqui Pensando e escrevendo sobre as cores que eu não percebi A gente só se toca quando o mundo para de existir Mostrando mil amores, segredos, histórias que eu não parei pra ouvir E o que importa agora? Viajar no olhar E o que importa agora? Ser o próprio lar Tamo sonhando alto Bora voar descalço Tamo sonhando alto Bora voar descalço Tanto pra viver em meio aos risos E hoje eu percebi Alma, violão, som e abraços Sentidos que eu deixei partir E o que importa agora? E o que importa agora? Viajar no olhar E o que importa agora? Ser o próprio lar Tamo sonhando alto Tamo sonhando alto Bora voar descalço Bora voar descalço Amor 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 Obrigado.